Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos começando mais um Hashtag Seriado. Então, se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Hoje vamos costurar esta linda calça modelo coçário para nossa Barbie. O molde vai estar em papel milimetrado para quem quiser desenhar ou imprimir. Ah! Não precisa se preocupar com as medidas de proporções da imagem, porque tivemos o cuidado de postar em arquivo PDF. E está aqui na descrição deste vídeo. O tecido que iremos usar se chama Tactel. Ele não estica, mas desfia muito. E por isso, vamos precisar queimar as bordas de cada parte da calça para selar e parar de desfiar. Aqui nós temos as partes da nossa calça já cortadas, desenhadas e queimadas todas as bordas. Lembrar de deixar uma sobra nos bolsos para facilitar na hora do abanhado. Observe que para cada parte duplicada do molde, desenhamos o lado direito e o lado esquerdo. Vamos começar abanhando os bolsos. Observe se está tudo no mesmo tamanho. Agora vamos costurar a parte interna dos bolsos. Vamos ao passo a passo. Vamos dar apenas uns pontos para fixar a parte interna do bolso no lugar. Dobre aqui e costure um ponto cerca de meio centímetro adiante para a prega. Aplausos. 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 Posicione a prega para o lado do bolso e dê mais uns pontinhos para fixação de tudo Veja como ficou a nossa peça Você deve fazer o mesmo para o lado direito da calça Agora vamos costurar a parte de trás da calça na parte da frente em seus respectivos lados pelas laterais Costure aqui também, isso vai deixar a calça ainda mais bonita Agora vamos unir o lado direito ao lado esquerdo Costurando exatamente aqui, nesta beguilha frontal Note que também costuramos uma banhada de meio centímetro nas pernas Agora vamos costurar a cintura, ou seja, o cós da calça Dobre a faixa ao meio e prenda tudo com a ajuda de alfinetes para não ficar nada fora do lugar Música Música Agora vamos costurar Corte os excessos E vamos medir a cintura bem espicadinha Note que temos 14 centímetros de comprimento Música Faça um abanhado nas laterais onde teremos a beguilha traseira da calça com 1 centímetro de tamanho cada Isso será suficiente para o nosso colchete de pressão Música Só tenha um cuidado A cintura dessa calça não pode ficar menor que 12 centímetro Também não pode ficar maior que 12 12 é o suficiente para a cintura da Barbie Música Meça 3 centímetros da ponta até o meio dessa beguilha e costure o resto Agora vamos fechar a calça só tomando cuidado para que as pernas fiquem todas iguaizinhas certinhas Então prenda tudo com o alfinete e passe a costura Música Música Agora vamos tirar do avesso e vestir na boneca para ver como tudo está Agora é só passar a ferro e costurar o colchete de pressão E está prontinha a nossa calça Música Então chegamos ao fim de mais um hashtag costurando Toda sexta-feira com uma roupinha nova para a Barbie e seus amigos Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz Um beijão para todos e até a próxima Música Música Música